A cidade em Barreiro, em Belo Horizonte, atraiu mais de 10 mil fiéis na Sexta-feira da Paixão. O motivo da festa foi o Sermão da Montanha, evento que faz parte do calendário cultural de Belo Horizonte desde 1989 e já é uma tradição para os mineiros. Realizado pela Igreja Quadrangular, o Sermão da Montanha recebe pessoas de todas as idades e de diversas regiões de Minas Gerais. Entre as atrações estavam nomes como o do Pregador Lu, Jonas Vilar, Tales Roberto e para animar a criançada, a pastora Bianca de Oliveira se apresentou junto com a Tenda da Alegria e os Quadradinhos. O evento contou ainda com a participação de um dos idealizadores, pastor Mário de Oliveira, que clamou pela nação. Legenda Adriana Zanotto